Milhões de brasileiros estão tendo crédito pela primeira vez porque poucos afluentes que haviam capturado orçamentos e recursos públicos foram deslocados por uma política consequente, responsável e socialmente sensível. Nós avançamos esse ano de 2021 com o nosso lema tático de saúde, emprego e renda, conversado longamente com o nosso presidente. Saúde com a vacinação em massa, que está promovendo o retorno seguro ao trabalho. A economia brasileira vai crescer 5,3%, 5,4% esse ano, realizando a nossa expectativa de que o Brasil voltaria em V. A volta em V já foi feita. As pessoas dizem, não, mas o ano que vem, o ano que vem, o ano que vem é um outro ano e eles vão errar de novo. Previram que a economia cair 10% e as economias avançadas 4%. Nós caímos menos que as economias avançadas. Caímos 4%, Espanha caiu mais de 10%, Reino Unido mais de 9%, Itália mais de 8%, França mais de 7%, Alemanha mais de 5%, Japão 4,5% e o Brasil só 4%. Voltamos mais rápido. E vamos então para o segundo tema, que é emprego, saúde, emprego e renda. Emprego do fundo do poço, sob o impacto da primeira onda do Covid. Até agora, possivelmente essa semana o ministro Onyx vai estar anunciando a criação, desde o fundo do poço até hoje, de 3 milhões de novos empregos. Isso não é pouca coisa. Além de preservarmos 11 milhões de empregos formais, nós criamos do fundo do poço, até agora, praticamente 3 milhões. Foram 1 milhão e cento e poucos o ano passado. 1 milhão e 800 até agora, já dá 2,8 milhão. Do setor serviços, que foi o mais atingido, serviços, turismo, eventos, economia volta com a saúde, saúde voltando. Como o presidente desde o início disse, não vamos deixar ninguém para trás, que foi o que nos motivou a criar o auxílio emergencial. E, por outro lado, como se disse aqui, a economia e saúde estão juntos. Não existe um sem o outro. É um pássaro que precisa das duas asas para voar. E o presidente, desde o início, chamou a atenção para esse outro aspecto. Os mais frágeis, justamente os mais vulneráveis, eram os mais desprotegidos. O presidente foi à casa deles, abraçou cada um, abraçou o povo, tentando dar conforto e sugerindo medidas. E o auxílio emergencial foi uma delas, que nos permitiram proteger essas camadas mais vulneráveis e, pela primeira vez, enxergar os 38 milhões de invisíveis. Então, nós digitalizamos 68 milhões, bancarizamos 100 milhões, mas, na verdade, identificamos pela primeira vez 38 milhões de invisíveis, que não apareciam em lugar nenhum. Agora está todo mundo dizendo, a miséria aumentou. Não, ela já estava aí. Ela só não era relatada. A miséria já estava aí. Era o subemprego, o desemprego em massa. Quantas vezes eu disse aqui que o imposto mais cruel do mundo é sobre a folha de pagamentos? Para cada brasileiro empregado, um é lançado ao mar. São 46 milhões no mercado formal e são 38 milhões na informalidade. Então, o Pedro, com a excelente capacidade de execução, filtrou e chegou agora a esses 38 milhões de invisíveis e, pela primeira vez, está estendendo o crédito. Está dando uma capacidade financeira adicional, uma inclusão digital, uma inclusão bancária, uma inclusão financeira, para esses lutadores, esses guerreiros que nunca precisaram de nós. Foi preciso vir uma pandemia para nós reconhecermos a existência deles. E eles têm direito ao trabalho. Nós estamos tentando aprovar e eu peço apoio aos outros poderes. Eu aposto na democracia brasileira. nos ajudaram com o orçamento extraordinário para podermos combater a pandemia. E agora, há pouco tempo, mandamos ao Senado, a Câmara aprovou, e peço novamente ao Senado que reconsidere, porque nós vamos criar mais 2 milhões de empregos. Além desses 3 milhões que criamos, além dos 200, 300 mil que estamos criando todos os meses, podíamos criar mais 2 milhões de empresas com a 10,45, que foi para lá, exatamente estendendo a mão para os invisíveis. E essa mão foi negada. Isso quanto ao emprego. Agora, a renda. O ministro Juan Roma, com o desafio, pedido do presidente, pedido também de todos os outros ministros, de reforço exatamente ao Auxílio Brasil. E esse reforço exige a cooperação dos poderes. Nós precisamos do Congresso e nós precisamos, posteriormente, de uma interpretação também do Supremo, com quem temos conversado, porque a PEC dos precatórios, no Auxílio, abre o espaço fiscal. E o imposto de renda é a fonte de recursos para o reforço do Auxílio Brasil. Então, são duas medidas complementares. Elas significam estendermos as mãos, as camadas mais vulneráveis de brasileiros. E isso está no Congresso. As duas medidas estão no Congresso. E nós pedimos apoio para que sigamos com o nosso duplo compromisso, como sempre estabelecido pelo presidente. Não faltou dinheiro para a saúde, mas tivemos responsabilidade fiscal. Não faltará ou não faltarão os recursos para os mais vulneráveis, para reforçarmos o auxílio emergencial, mas também dentro do compromisso de responsabilidade fiscal. Então, o Auxílio Brasil, dentro do teto, com responsabilidade fiscal, exige esse apoio do Congresso. A PEC dos precatórios, de um lado, e a aprovação do imposto de renda, pelo outro lado. As organizações internacionais, como Banco Mundial, o FMI, estão elogiando o desempenho brasileiro durante a crise. Enquanto somos apedrejados aqui dentro, somos elogiados lá fora. Surpreendemos a democracia brasileira mais uma vez. Eu elogio sempre a democracia, porque o presidente sempre joga dentro das quatro linhas. Sempre. E atacado, acusado. Há um script escrito para colocá-lo no papel de golpista. E ele se recusa. A fazer esse papel. Ele é um democrata, ele é um produto da democracia brasileira, um produto legítimo. É uma aliança de liberais e conservadores. E quem ficou no poder 30 anos, não pode descredenciar a democracia, se ela resolver mudar de rumo, como resolveu apoiando o presidente. Então, obrigado, presidente. Parabéns a todo o time, parabéns ao senhor. Vamos em frente, porque, enquanto prevê um futuro ruim, nós fazemos o melhor possível para o Brasil. E a cada profecia, eles têm se equivocado. Obrigado. 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 Obrigado.